Vita e os animais A minha mãe já me falou Que há muito, muito tempo atrás Havia um bicho enorme, grande e gigante Verdinho como um jacaré Rento-se igual a um tubarão Gritava forte e feio com alto-falante Dinossauro Veio muito antes do meu tatarabô Jogue as mãos pro ar Dança, dança do dinossauro Não é fácil de achar um fóssil Ainda mais haver um novo intacto Imagina ver um desses pico Eu corria logo pro meu quarto O meu papai já me explicou Que há muito, muito tempo atrás Havia um bicho enorme, grande e gigante Famento como um chimpanzé Valente igual a um leu E passo largo e da boca bem grande Dinossauro Veio muito antes do meu tatarabô Jogue as mãos pro ar Dança, dança do dinossauro Dino-dino-dino-dinossauro Quero ver se você é bem rápido Se você quiser brincar comigo Corra para a frente e dê um salto Dinossauro Dinossauro Veio muito antes do meu tatarabô Jogue as mãos pro ar Dança, dança do dinossauro Dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino-dino Obrigado.